Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou aqui com o iPad Mini 2 para mostrar para vocês como que faz para instalar os aplicativos neste iPad aqui os aplicativos que não são suportados mais pelo iOS que parou nele, este iPad parou no iOS 12 beleza? Este é o vídeo de hoje, então vou pedir que você já deixe um like aqui no vídeo se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ative as notificações aqui para saber todas as novidades aqui do canal beleza? Vamos ao vídeo de hoje Bom pessoal, olha só, este aqui é um iPad Mini 2 que parou no iOS 12.5.7 por um acaso, este aqui ainda mostra uma atualização 12.5.6 então ele ainda tem uma atualização para ser feita então se eu clicar ali em procurar atualização, tem a 12.5.7 quem tiver neste aparelho aí ou no iPhone 6 ou 6S sabe do que eu estou falando beleza? Então olha só, como que faz para baixar os aplicativos que não são suportados neste aparelho aqui ó, antes eu vou mostrar primeiro que ele já está atual, está dizendo aqui que está atual 12.5.6 então é o iPad Mini mesmo, deixa eu só aqui em ajuste geral sobre para mostrar para vocês que realmente é o iPad Mini 2 e 12.5.6 é o mesmo, é a mesma versão que parou também o iPhone 6 e o 6 Plus e também o 5S aqui neste aparelho eu já consigo dar alguns exemplos aí de aplicativos que vocês não conseguem instalar que são os do Google, por exemplo, eu tenho aqui o Fotos, tenho aqui o Gmail, o Google, o Google Meet, Google Maps Fotos, Chrome e tenho aqui o Instagram que funciona também muito bem se eu clicar aqui ele abre normalmente você viu que eu tenho aqui no cantinho o Netflix, é só eu me logar então eu tenho aqui o Netflix, o Lightroom, o Kindle, que funciona também muito bem o InShot, tem aqui outros aplicativos como o TikTok, o Spotify, o YouTube, o próprio YouTube funciona o Facebook, o Roblox, tem aqui alguns de rádio Outlook, que funciona bem também e o Tradutor, o Twitter, vários outros aplicativos esses aplicativos aqui normalmente você não consegue instalar, você não consegue baixar porque o iOS dele está bem velho, está bem lá atrás que é o iOS 12 mas tem um jeito de fazer você baixar então é o seguinte, eu vou entrar aqui na loja e dar um exemplo para vocês aqui na loja eu vou pesquisar um aplicativo, eu vou escrever Google porque como o Google tem muitos aplicativos tem uns que eu já baixei, tem uns que eu não baixei ainda então dá para colocar como exemplo para vocês esses que estão escrito abrir, significa que eu já tenho aqui no iPad, eu já baixei esses que tem uma nuvem, significa que eu já baixei em algum momento, mas não estão aqui já baixei, sei lá, em outro aparelho, ou aqui e apaguei não tem o abrir, tem a nuvem e os que tem obter, igual esse aqui, significa que eu nunca baixei beleza? bom, esse que tem a nuvem, eu consigo baixar se eu clicar aqui, ele vai perguntar o seguinte baixar uma versão anterior deste app então ele vai baixar uma versão mais compatível com o iOS desse aparelho e aí eu clico em baixar, ele vai baixar ó, ele vai começar a baixar beleza agora, no obter, ele não funciona assim ó, está começando a baixar aqui no obter, se eu clico em obter ele vai falar isso aqui, ó é uma mensagem totalmente diferente do que apareceu, ó vou clicar em instalar e aí, ele vai falar isso aqui, ó vai dar essa mensagem, ó requer o iOS 14, tá mas, se esse aplicativo tivesse a nuvem igual esse aqui eu ia conseguir baixar então, qual que é o truque? o que você tem que fazer para baixar os aplicativos nesse aparelho aqui? você vai pegar um iPhone pode ser um iPhone ou pode ser um iPad mais novo o ideal que seja um iPhone porque esse aqui parou no iOS e os iPads mais novos estão no iPadOS então, pega um iPhone mais novo que esteja no iOS 15 ou 16 entra na loja deixa iPhone com a sua conta e baixa usando a sua conta e aí, quando você voltar aqui vai aparecer a nuvem igual está aqui e aí você vai conseguir baixar, tá? mas, e se você não tiver um iPhone mais novo? o que você faz, né? normalmente as perguntas ah, mas eu não tenho um iPhone mais novo não tenho ninguém que tem um iPhone você pode, claro, pegar um iPhone mais novo emprestado com alguém você pode pegar, sei lá, de um parente de um amigo e fazer isso que eu falei bom, se você não tiver ninguém que consiga te ajudar e te emprestar o iPhone ou qualquer coisa assim você também pode entrar em contato com esse Instagram aqui, ó que está bem aqui Apple Tech Contato porque neste Instagram eu vou conseguir te ajudar vou conseguir, de repente, baixar para você usando aqui um iPhone mais novo, tá? mas a ideia é essa se você tiver um iPhone mais novo você entra na loja com a sua conta aqui, está baixando, ó entra na loja com a sua conta e aí você inicia a sessão com a sua conta lá na loja tira a conta da pessoa, da loja coloca a sua conta baixa o aplicativo que você quer volta aqui que você vai conseguir ah, mas como que eu faço isso aí lá na loja do iPhone? deixa eu ver aqui um iPhone que eu consigo te mostrar tem aqui alguns iPhones deixa eu ver com o iPhone que dá para mostrar bom, olha só eu estou aqui com o iPhone o que você vai fazer, tá? então você pegou esse iPhone emprestado com alguém você vai entrar na loja, tá? e aqui nesse bonequinho você vai clicar aqui, tá? vou clicar porque vai aparecer minha conta só um pouquinho pronto aqui em cima está a minha conta, tá? e aí você vai descer até o final isso na loja, tá? e você vai clicar aqui em finalizar a sessão isso não apaga nada de ninguém nenhum dado, nada quando você clicar aqui em finalizar a sessão vou fazer isso agora ó, e aí você sobe aqui vai aparecer aqui um campo para você colocar a sua conta aí você vai colocar a sua conta e se logar e iniciar a sessão beleza? significa que você não mexeu nos ajustes de ninguém você não entrou no iCloud de ninguém você não apagou enfim, nenhuma informação sua vai ficar aqui beleza? depois que você logou aqui você volta pesquisa o app que você quer Google e baixa clica em obter depois que você baixar aqui o seu Apple ID vai aparecer aquela nuvem que eu falei no começo e aí é só você baixar lá no iPad bom vamos supor que você terminou e baixou todos os aplicativos que você queria você volta aqui vai até o final finaliza a sessão novamente aqui e aí o seu amigo ou seu familiar já pode colocar a sessão dele de volta aqui dessa forma você vai conseguir baixar os aplicativos aqui no iPad 2 beleza? ó você viu que eu tenho vários aplicativos aqui e esses aplicativos aqui eles todos funcionam inclusive os jogos eu tenho aqui o PUBG Mobile o COD Mobile o Car Parking e tem vários outros que funcionam o Free Fire né? Survivor.io isso é bem legal também então a maioria desses aplicativos funcionam ainda no iPad Mini 2 com iOS 12 beleza? espero que vocês tenham gostado deixa seu likezinho aí se inscreva no canal e ativa as notificações e para saber todas as novidades valeu e até o próximo vídeo o tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti